Capítulo 27, eu quero falar hoje sobre um tema Princípios de uma grande decisão E que grande decisão é esta? A decisão do casamento Eu falei que eu quero pregar hoje para os adolescentes, os jovens Mas eu quero fazer algumas observações no texto Para todos nós antes de entrar especificamente no tema Princípios de uma grande decisão Eu vou lendo enquanto você acompanha aí Então vieram as filhas de Zelofiade Filho de Efe Filho de Gileade Filho de Maqui Filho de Manassés Entre as famílias de Manassés Filho de José São estes os nomes de suas filhas Malá Noa Ogla Milca E Tirza Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote E diante dos príncipes E diante de todo o povo A porta da tenda da congregação Dizendo Nosso Pai morreu No deserto E não estava entre os que se ajuntaram Contra o meu Senhor O Senhor No grupo de Coré Mas morreu No seu próprio pecado E não teve filhos Porque se Tiraria o nome do nosso Pai Do meio da família De sua família Porquanto não teve filhos Dá-nos possessão Entre os irmãos De nosso Pai Preste atenção para vocês verem aí Moisés Levou a causa Delas Perante o Coisa maravilhosa Viu? Quem é pastor aqui Quem quer ser pastor Como é bom A gente levar as causas Os problemas da igreja Problemas de famílias Diante do Tem hora que a gente fica sem saber Senhor O que eu vou fazer? Leva diante do Senhor E Moisés era um problemão Moisés levou o diante do Senhor E disse o Senhor a Moisés Fica ligado aí, olha As filhas de Zelofiade Falam o que é justo Certamente Lhes darás Possessão de herança Entre os irmãos De seu Pai E farás passar a elas A herança de seu Pai Falarás aos filhos de Israel Dizendo Quando alguém morrer E não tiver filho Então fareis passar A sua herança A sua filha E se não tiver filha Então a sua herança Dareis aos irmãos dele Porém Se não tiver irmãos Dareis a sua herança Aos irmãos de seu Pai Se também Seu Pai não tiver irmãos Dareis a sua herança Aos parentes mais chegados De sua família Para que a possua Isto Aos filhos de Israel Será a prescrição De direito Como o Senhor Ordenou a Moisés Só para nós ganharmos tempo Eu gostaria que você Lesse na sua casa Depois Números 36 Versículo 6 em diante Que trata deste fato aqui Então eu vou dar o tema Princípios de uma grande escolha Mas antes de dividir o tema Está no boletim o tema aí E as divisões Os quatro lições Os quatro princípios Eu quero fazer com a igreja Algumas observações Olha o nome do pai Dessas moças aqui Zeló Feade Não é isso aí? Ele tinha cinco filhas Não tinha filhos O primeiro nome da menina aí Como é que se chamava? Malá E Malá Significava Aquela que tem Confiança A segunda Noa Noa Significa Aquela que ninguém consegue Detê-la Depois vem a terceira moça Como é que se chamava ela aí? Ogla Ogla Significa Aquela que Não tem os pés Amarrados Depois vem Milca Milca Significa Aquela que tem Autoridade E tem a última Chamada Tiza Tiza Significa Aquela que tem Deleite Aquela que deleita No Senhor Então eu quero fazer Aqui algumas observações Antes de a gente Entrar no texto Primeiro é a questão Dos nomes Talvez aqui nessa noite Você quer colocar O nome de alguma Desta na tua filha O nome parece Esquisito Mas o significado Do nome é chique Olha para você ver Malá Noa Ogla Milca E Tirza Mas tem pessoas Eu quero falar Aqui gente Nós temos De ter muito cuidado Quanto a colocar O nome nos filhos Aqui tem gente grávida Aqui meninas grávidas E você que me assiste Que me ouve Para você ter cautela Ao colocar o nome Na sua filhinha Ou no seu filhinho Você pode trazer Para ela Um problema De bullying No futuro Você mistura O nome do avô Da avó Do pai Da mãe Não dá Uma linha Qual o nome Do seu filho Flores Salva O que é isso Salvador Misturado Com flores Bela E maceió Meu Deus Que nomão Grande Tem pessoas Que colocam O nome Dos filhos E A gente tem Que ter cuidado Quanta superstição Mas Havia Uma preocupação Do povo De Deus Em colocar O nome Dos filhos Por exemplo Benjamim Toda vez Que um nome Bíblico Tiver Ben Significa filho Aí depois Vem o restante Benjamim Filho da esperança Por exemplo Benone Que seria o nome De Benjamim Significava Filho Do desespero O nome De Melissa Minha filha Seria Ben Shirá Filha Da poesia Mulher É um problema Rapaz Exige a visão Da ficar falando Ah O pessoal Vai ficar falando Shirá Shirá De vez em quando A gente homem É constrangido Por causa disso Tá bom Vamos atrás De um nome Melissa Melissa É uma flor É medicinal E aí Eu achei bonito Melissa Por isso Olha para você Como é que o pai Deve fazer Igual o povo Fazer no passado O cara Que casar Com Melissa Ele não vai ficar Doento Não Melissa Significa A planta É uma planta Medicinal Você que tem Problema de gastrite Seu estômago Tá assim Com aquelas Azias Pega a flor Melissa E faz um chá Sabe E toma E vai acalmar Você vai dormir A noite toda Melissa Significa Na verdade É o nome De uma flor Luna Luna Significa Luar No espanhol Aquela que brilha Se o rapaz Que está namorando Com Melissa Casar com Melissa Ou com Luna Com Luna Luna vai brilhar A vida dele Então Qual o nome Do seu filho Olha que nome bonito Para você colocar No seu filho O homem Que está E você está grávida Ben-Ur Filho Do louvor Ben-Ur Luciana Mais Felipe Vai colocar o nome Do abençoado Que está vindo aí Pedro Pedro é um nome forte Fragmento de rocha E aí você Colocar o nome Filho Para você Mas Luciana Quando ele nascer Toda semana Vocês gastam Um tempo com ele Meu filho Você é fragmento De rocha Você consegue Você é vitorioso O menino já nasce Querendo fazer as coisas Querendo fazer alguma coisa Então Tem de procurar O nome Todas as cinco Eu pesquisei aqui Sobre as cinco moças E vocês vão ver Daqui a pouco A diferença Que elas fizeram Mateus Você sabe O que significa O nome Mateus? Presente De Deus Samuel Na verdade O nome Samuel Significa O nome de Deus Agora a gente Tem de ter cuidado Com a superstição Tem de colocar o nome Mas dá sequência Qual o nome do seu filho? Eu coloquei o nome Bonito pastor Jesus Nome forte Fortíssimo Mas aí Cria um menino De qualquer jeito Entra na escola dominical O menino O nome Jesus Se torna um capeta Não meu irmão Não escandaliza Não Prenderam agora Há pouco dia A polícia federal Ou a polícia civil Sei lá Um homem Sabe qual o nome dele? Jesus Traficante Bandido Cobrir o porreto dele Qual o seu nome? Jesus A cara Estou torta Mas de reflete Bancada Então Eu estou vendo Gente colocando o nome Do menino Jônata Jesus Né Qual o nome do seu filho? Olha que nome bonito É Sansão É bonito o nome Significa Pequeno sol Aí coloca o nome Aí o nome de Jesus Se torna um nome o quê? Superdicioso A pessoa pega o menino Coloca o nome Samuel Coloca o nome Mateus Coloca um monte de nome Da Bíblia Olha que nome bonito Pastor Forte, né? Forte Fortão Mas não traz o menino Na igreja Não ora com o menino Não ensina a Bíblia Não adianta nada Se torna uma superstição Ah Minha casa É muito abençoada Giselda Significa Guerreira nobre Por que você pensa Que eu estou assim? Ah Guerreira nobre Tem hora que ela está com dor na coluna Não está aguentando para a escola Ela vem para a escola Eu falo Ai, guerreira nobre Glória a Jesus Agora Tem uns que caem no absurdo Eu conheci um camarada em Salinas Chamada Seu Sorrisal De repente porque colocou o nome dele De repente O pai pensou assim Eu vou colocar o nome do Sorrisal Porque qualquer pessoa Com azia Ele dá um abraço Pode ser Eu falei com vocês aqui De uma mulher Que colocou o nome na filha Nova Algina Eu não sei se é gotas Comprimida ou xarope Mas Nova Algina Então vocês que estão grávidas aí Vocês que estão me assistindo Procure colocar o nome do seu filho Ou na sua filha Um nome Que possa carregar a bênção Eu não quis nem falar alguns nomes aqui Que são amaldiçoados não Porque eu vou colocar Eu vou colocar na minha filha Malévola Meu Deus Rainha das trevas Misericórdia Agora se seu nome Significa o nome Amaldiçoado Quando você aceitou Jesus Você é nova criatura E nenhuma maldição Há sobre o seu nome Glória a Deus Glória a Deus Sabe? Noemi Olha o nome bonito Para colocar também Abigail Que nome chique gente Abigail Coloca o nome na sua filha Abigail Então você tem que ter cuidado Para você não colocar o nome E ao você colocar o nome Se é Pedro Se é Mateus Se é Jônatas Se é por exemplo Eugênio Aquele que é feliz E honra o nome Viu gente? Honra o nome Diz que um soldado Do exército De Alexandre o Grande Ele desertou Com medo Voltou Levaram-no diante De Alexandre E Alexandre Estava sentado Naquele trono lá E perguntou Soldado Qual o seu nome? Alexandre Ou você muda De seu nome Eu arranco Seu pescoço Seu desgraçado Alexandre 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 Tem de levar o nome E honrar Então você que está grávida Que me assiste Que me ouve E procura nomes Abençoados Ora a Deus primeiro Gente Não fica colocando Nome Tem um nome engraçado Na Bíblia Laís Laís Significava Cidade de refúgio Bonito o nome O povo inventa É Michael Jackson Com John Birchmark Verdade Que isso Meu Deus do céu No Brasil Tem um cara chamado Arnold Schwarzenegg E fraquinho Magrinho Que contradição Ele está doido Já guardou Aquele ator Então procure o nome Abençoado E ou você Coloca o nome Samuel Mateus João Pedro Invista E vai declarando E a Bíblia diz Ensine o teu filho No caminho Que deve Andar E quando for velho O que? Não desviará Dele Aí vamos voltar aqui Ainda nas observações Há cinco moças Primeiro nome Malá Ou Macla Malá Noa Ogla Milca E Tisa Está aí os nomes Nome minha filha Tisa Aquela que deleita No Senhor Interessante Que o pai dela Zelofiade Ele morreu no deserto Só que ele não fez Parte daquela rebelião Dos filhos de Corel Corá Que rebelaram Contra Moisés Ele morreu Por causa do pecado O texto não fala Dele Mas não Foi por causa De rebelião E aí tinha uma lei Na época A mulher não era contada E O chefe da tribo O pai que não tinha Filho A herança Não ficava Para ninguém Acabava a herança E aí Essas cinco moças Olha o nome das meninas Confiança Aquela que ninguém Consegue detê-la Noa Aquela que Os pés Não estão amarrados Milca Significa Aquela que tem Autoridade E Tirza Aquela que deleita No Senhor Olha os nomes Tinha toda Uma situação Nesses nomes Elas resolveram Mudar A história De uma cultura Elas chegaram A Moisés Lida de Deus E falou o seguinte Por que nós não Podemos ter herança Moisés Fala com Deus Moisés Olha que moças Ousadas Mas elas não Ficaram murmurando No meio do acampamento Igual muitas vezes Algumas moças Alguns rapazes Ou alguns de nós Ficamos murmurando Falando mal Da liderança Elas foram Direto a Moisés E falaram com Moisés Nós não estamos aqui Com irreverência Moisés Mas veja Moisés Talvez Deus Muda isso Quando Moisés Apresentou o problema Diante de Deus Deus falou com Moisés Elas estão certas E você Moisés Vai mudar Essa questão Dessa cultura E essa lei Elas terão Direito a herança E outra coisa Aí você pode ler De sua casa Números 36 Elas poderão Escolherem Os seus maridos Mas tem De ser homens Da tribo E elas então Com a decisão Delas Há cinco mulheres Filhas de Zé Lófai Elas foram Até Moisés Gente Milhares De famílias De moças De donzelas Foram abençoadas Porque cinco moças Não se intimidaram Não ficaram Paradas Mas elas Resolveram Buscar ajuda Em Deus Irem atrás De Moisés E elas Conseguiram mudar A história Delas Da cultura Aqui E elas tiveram A bênção De através Da decisão Delas Da busca Delas Mudou a vida De milhares E milhares De famílias Eu quero Eu quero começar A dizer Antes de entrar Nas divisões Talvez você Está aqui Nessa noite Minha querida E já está Acomodada Está acomodado Eu quero que você Em nome de Jesus Tudo que foi escrito Na Bíblia Foi escrito Para o nosso ensino Que você faça Como as filhas De Zé Lófai Elas não pararam Não aceitaram A determinação Da desgraça Sobre elas E elas correram Atrás Então corra atrás Eu vou reivindicar Meus direitos Pastor Não é isso não É ir com humildade É procurar Em Deus É buscar O Senhor E toda pessoa Que busca A Deus Não volta De mãos vazias A Bíblia fala Em Tiago Chegai-vos A Deus E Deus Chegará A vós Outros Talvez você Está passando Um problema No teu casamento A tua família Procura Deus Tem hora que Não tem mais Ser o pastor O conselheiro Você que tem Que tomar iniciativa É você Que tem que buscar E tem horas Que é você Meu irmão É você Minha irmã Que tem que tomar Uma atitude É eu que vou Tomar atitude Eu vou correr atrás E eu quero mostrar Para a minha esposa Eu quero mostrar Para o meu marido Eu quero mostrar Para a minha família Que Deus Está comigo E eu vou honrar O nome de Deus Deus será glorificado Através da minha vida Você pode dar glória a Deus? Então elas não estagnaram Elas foram até Moisés Vá até o homem de Deus Busque a Deus Clame a Deus Minha irmã Hoje à noite Nós iremos orar aqui E você vai colocar Diante do Senhor O seu problema A sua situação Amém? Olha os princípios Então princípios De uma grande escolha Repita comigo A grande escolha Eu quero entrar agora No tema É a escolha Grande escolha Porque casamento Não é brincadeira O povo está casando hoje E já fala assim Ah Eu vou casar Se não der certo Eu separo Casamento é uma vez só Casamento é um projeto De Deus E casamento Não é algo descartável As pessoas estão brincando Se você veio De uma separação Eu não quero expor você aqui Agora Aquieta Toma a decisão Agora viver com essa mulher E agora Até que a morte separe Você pode dar glória a Deus O passado passou Mas você que já conhece O Senhor Olha o que Deus falou aqui Através de Moisés Que elas poderão fazer A escolha Então casamento Você que vai escolher É Emily que escolheu O Júnior O Júnior que escolheu É Emily Nós temos o direito De fazer escolhas Antigamente os casamentos Eram arrumados Sabia disso? Eram arrumados Os fazendeiros Fazendeiros Os compadres Já preparavam a moça Para casar lá E quem ficava com dote É o homem O pai Era assim Hoje não E nessa cultura aqui Olha Tinha muito disso Mas Deus falou Elas poderão fazer escolha Agora Nós não somos manipulados Deus não manipula Nem eu e você Agora É verdade Que a escolha Deus te deu inteligência Cada um de nós Temos um senso Chamado Senso estético Você quer ver? Eu mesmo Na época Na época Né gente Eu tinha uma dificuldade De namorar Com moça baixinha A escolha Até parece que eu sou altão Né? Usava a bota de 12 centímetros Então E quando eu encontrei Reencontrei Giselda Eu queria casar Com a mulher magrinha Ela era alta Ainda continua sendo E eu estou diminuindo Cada vez mais Eu escolhi E depois Quando eu tinha um complexo Que eu já falei com vocês aqui Eu tinha um trauma De minha altura Eu só andava de bota Arrebentava com minhas pernas E um dia Eu revelei Para Giselda Que eu tinha um complexo E talvez Não ia dar certo Nosso namoro Nós fomos no jardim Passamos até ontem lá Antes de ontem Lá no bairro Funcionários Ontem Aí falei assim Olha Aqui na que o Zupério morava Tinha um jardim E ela Com o coração palpitando Com medo Que negócio é esse? Vai Não dar certo Até nosso namoro Nós vamos cancelar O casamento Aí eu abri o coração Com ela E com a botona De 12 centímetros Aí falei com ela Que eu tinha um complexo Eu tinha um complexo Porque ali em casa Era tanto apelido Que eu não vou nem falar aqui Aí Giselda Falou comigo assim O meu maior sonho É casar com um baixinho Eita glória Foi bom demais Rapaz Nós temos Nossas escolhas Eu vou contar Um caso aqui Não vou falar nome Nem me pergunta depois Uma irmã Que bonita Na época Rapaz Namorando com um cara Irmã bonita Sabe o que o cara Falou comigo? Que beijava Abraçava ela E não sentia nada E eu perguntei para ela Você senta alguma coisa? Sinto E ele disse Não estou sentindo nada Não irmão Tem de sentir Olha o que eu estou falando aqui Princípios para uma grande decisão Casar No casamento Você tem sua escolha E essa escolha Vem as questões Das expressões configurativas Questão estética Esse negócio de casar Rapaz Mas que moço Que canta bonito Naquela igreja Ela canta tão bonito Mas cantar bonito Não resolve o caso não Você casa depois Tem intimidade Tem um negócio chamado sexo Tem que fazer Aí Ela fica cantando lá A noite toda Nosso Deus Não O povo está muito enganado E tem que tratar Dentro da igreja Tem um povo que não gosta Que trata não Gosta não, né? Mas depois você faz as coisas Não Tem que ter decisão Tem que gostar Tem que bater E o cara Veja o caráter simpático E a irmã Bonita E ela abraçava a irmã Eu não senti nada Aí eu falei Termina Não quero questionar A vida dele não Termina Ué, por favor Gente Ué Tem que sentir alguma coisa Entendeu? Tem que sentir A decisão é sua Não fica querendo arrumar Nós espiritualizamos Muitas coisas Espiritualizamos Esquecemos Apesar que tudo é espiritual Mas espiritualizamos Para um lado subjetivo Deus falou com as filhas Diz Elofaed Que elas poderiam fazer As suas Então escolha Toma decisão Ora a Deus E certamente Irmã Quando Deus Estiver aproximando você De uma moça De um rapaz Você também Irmão Quando estiver aproximando Ora ao Senhor E fala Senhor Se esta mulher Que o Senhor tem para mim Se é este homem Que o Senhor tem para mim Senhor Então confirma Como é que a gente Senta esse negócio De confirmar Pastor Irmão Você não vai sentir Nada Nada Que impeça A grande decisão Eu namorava Quando eu era Antes que nós casarmos Eu namorava com a menina Aí eu começava a ver Algum defeito nela Eu olhava assim Ela andava diferente Mas ela anda feia Eu estava gostando Da menina O cabelo bonito A boca Andar Mas o que é andar de feio É É uma dica boa Sabe Aí arrumava outra namorada Aí de repente Eu arrumei uma Que ela tinha mania Ficar assim Cheirando a própria boca Eu não estou gostando Desse treino Aí eu comecei também A pegar O gesto Mania Eu comecei também Maurizão Eu não fazia assim não Mas eu começava A fazer assim Eu já estava pegando A mania Porque pega a mania Sabia Aí eu namorava Com essa menina E falei assim Não vai dar certo não Eu não gosto Quando ela fica assim Então como já descobrisse Se a moça Se o rapaz Se você tiver algum defeito Que você está assim Vendo nela Que te envergonha E é mau caminho Saia fora enquanto é tempo Não vai iludir a menina Não vai iludir o rapaz não E Pastor Eu estou namorando Com um rapaz Mas ele Da cada forão Eu tenho vergonha dele Então minha filha É uma boa dica É uma boa dica Se você critica Alguma coisa Nela Ou nele Nessa decisão Nessa caminhada Não iluda Não fica espiritualizando Não senhor Vai mudar Se não Vai Então o que acontece Quando você decide Namorar com alguém Para poder preparar Para casar E apesar dos defeitos De um e de outro Você releva tudo Amém Jesus? As filhas de Zoló Cadê o Zoló aqui? Zé Ló Fahed As cinco Zé Ló Fahed O nome é um grande Aí também é um nome Para colocar O nome é um menino Zé Ló Fahed Olha que nome grande Já pensou? Qual o nome do seu filho? Nabucodonosor Já doido Já pensou Colocar o nome No menino Judas Né? Lá em Matrona Na época Da segunda guerra mundial Minha sogra falou Que uma mulher Ficava ouvindo na rádio Hitler Hitler Colocou no menino Hitler Hitler Aí o pessoal Você está doido Este homem é um capeta Um demônio Manda Salvador Novaes Que era meu pai Que fazia o registro Do ano católico Falar assim Olha Manda ele mudar Mas como mudar? Aí resolveram colocar Hitler Já pensou? Então Elas decidiram Segunda decisão aqui Diz Aqui fala Que elas precisavam De casar com rapazes Da mesma Tribo Da mesma fé A Bíblia fala Que julgo desigual Não dá certo Você já tentou ver Um cavalo Colocando aquela canga Num cavalo E num boi? Não dá certo Então tem que ser Pessoa da mesma fé Pessoa que teima a Deus E guarda os mandamentos Você casa com uma pessoa Namora com uma pessoa E aí tem moças Que falam assim Pastor Eugênio Mas está tão difícil Tão difícil Encontrar um rapaz Da igreja Eu vou lá No território Dos filisteus Procurar Meu irmão Minha irmã Depois que passa O tempo Quando você casa Vem os filhos Vem os problemas E conviver com camarada Que bebe Que fuma Ô gente É terrível Há pouco tempo Aí uma moça Falou comigo assim Ô pastor Meu marido Está desviando Desviado Apesar que ele nunca Foi enviado Eu conheci ele Ele nunca foi enviado Eu falei assim Ele nunca foi enviado Você lembra Ele está fumando Ah pastor Não é que ele me beijar Aquele bafo Meu Deus do céu Os princípios Aí nasce uma criança É um menino Tem homem que é vaidoso demais Quanto a menina é Aí você está vindo Para a escola dominical E de repente Ele cai em outro lugar Para ficar com os amigos Levar o menino Para tomar Beber alguma coisa Então você tem que procurar Alguém que teima a Deus Sansão Sansão apaixonou Por uma filisteia Depois por Dalila Os pais de Sansão Falaram com Sansão Sansão Nós temos aqui Entre nós Na tribo Moças bonitas Não pai Eu quero Dalila Eu quero Dadá Queria Dalila Mergulhou Nas braços De Dadá Dalila E Acabou Sansão morrendo Os irmãos sabem Da história de Sansão Um homem que foi chamado Para brilhar Então a segunda característica Que nós aprendemos Dos princípios De uma grande decisão Que é o casamento Para viver uma vida a dois Meu querido irmão Procure uma moça Que teme a Deus Moça Procure um rapaz Que teme a Deus Que guarde os mandamentos Do Senhor E tem uma coisa Gente Eu quero falar aqui Não iluda Casamento é um desafio Sim ou não Casamento é um desafio Gente Tem dia mesmo Que Giselda Não me aguenta não Porque de vez em quando Eu tenho umas manias Umas coisas Que tem dia Que eu levanto assim A azia do estômago Vai para a cabeça Vai para as pernas Fica aquele cara chato E Giselda Fala assim Vixe Tem dia que a mulher Está azeda E tem dia Que é difícil Mas sabe qual coisa Nós temos uma aliança Com Deus Amém Deus que nos uniu Casamento Tem momentos Difíceis Tem momentos De tribulação Tem momentos Principalmente Quando começa A ter A incompatibilidade É difícil Só pela misericórdia e graça Agora a coisa mais extraordinária Você que está aqui Que vai tomar esta grande decisão Saiba que você vai casar Para poder glorificar o nome do Senhor Amém Jesus Terceira característica Terceiro princípio De uma grande decisão Eu falei que o primeiro princípio É você fazer escolha É você que escolhe Escolha Segundo Escolhe alguém Que teme a Deus Abraão mandou buscar Uma esposa para Isaac E falou com o Com o servo dele Você não vai arrumar moça Você não vai arrumar mulher De dentro e fora não Alguém que teme a Deus E encontrou aquela moça bonita Rebeca Foi amor à primeira vista Tem de ser alguém que teme a Deus Terceiro lugar Tem de ser alguém Que você vai ver Que a moça Ou o rapaz A moça ou o rapaz São Uma menina Que respeita a mãe O rapaz Que respeita os pais As filhas Diz Elófeade Lá tinha E elas foram criadas E educadas Com o princípio De temor e de submissão Por isso que elas foram Atrás de Moisés Ainda falaram com Moisés Moisés Negócio seguinte O nosso pai Ele não rebelou Contra ti não Moisés Não rebelou Contra o Senhor Deus No deserto Como os filhos de Coré Então Moisés Nós não temos Esse princípio De submissão não Estamos aqui Para te pedir Para interceder Por nós Perante o Senhor Elas tinham Um princípio De submissão E autoridade Na mente delas Aí eu quero falar aqui Com quem que você Está namorando Tem que ver a vida Da moça É uma escolha Mas você tem que Observar como que O rapaz é O rapaz É um cara Grosso Estúpido Ô fia Você até quer Namorar com um rapaz Que não trabalha Vai pedir a esmola Para dois O cara não quer Trabalhar Tem uns Que só querem Ficar na obra O que você faz Irmão? Estou na obra Como é que é? Estou na obra Aqueles que só querem Ficar na Sabe? Então Um rapaz Não quer trabalhar Não quer estudar A moça Não quer estudar Não quer trabalhar Não quer nada Então você tem De ficar ligado Como que é O comportamento Dele Gente Ô benção Não fique Não fique Empolgado Com a beleza Agora não Enquanto está namorando Não Deus está avisando Aqui A moça É terrível Briga com a mãe Ah não Depois a gente Casar Ela vai brigar Ela vai brigar Com você Eu fiz um casamento Uma época aqui E a moça Estava de mal Do irmão dela Eu falei assim Eu não posso Fazer seu casamento Você está levando Uma maldição Para a sua casa Você tem que ver Como que a moça Trata a mãe Como que o rapaz Trata os pais De casa A Bíblia diz Honra o teu pai A tua mãe Para que os seus dias Sejam o que? Obedeça Pai e mãe Então você Está namorando Com a moça E Deus Você tem sua decisão Tem decisão É um rapaz De Deus Toca na igreja Canta Mas é um menino Que não está honrando O pai e a mãe Saia fora Enquanto é terra Quando é um rapaz Quando eu Sempre eu falava Com as meninas E sempre aconselho Isso aqui É um rapaz Que honra o pai Honra a mãe Não é aquele cara Aproveitador Respeita as irmãs Sabe Você namora Com um rapaz Que já bateu Na irmã dele Que já incentou Empurrão no pai Ele vai jogar você Em cima da casa Mas olha gente Diz que quem não ouve O conselho Ouve o que? Quem não ouve O conselho É um ditado popular Não está na Bíblia não Está na Bíblia Da minha avó E da sua Quem não ouve O conselho Ouve Coitado Diz que o conselho Fosse bom A gente não dava A gente não vendia Porque tem algumas pessoas Que não querem aceitar o conselho Avisa Não é Pastor Oh pastor Eu estou Eu estou apaixonada Pastor Pastor olha Eu tenho tido uma revelação No meu coração Que é ele A Bíblia diz Que o coração do homem É o que? É enganoso E desesperadamente O que? Corrupto E esse negócio de paixão Gente Eu já tive Você já teve E as moças Que eu namorei Porque eu era doidinho Para casar Eu tinha uma obsessão Querendo casar As moças Da igreja Falaram assim Vem, vem o gênio E era assim Começava a namorar Apaixonava É normal Olha Esse negócio de paixão Berson Você pode ter 60 anos Você não é pastor Que o meu veinho O meu pai A minha mãe morreu E meu pai Com 62 anos Está igual adolescente Ele pode fazer 100 Que vai ficar igual adolescente Que paixão Não escolhe o cara não Berson Bateu Minha mãe Arreu os pneus Tudo Aí você fala assim Pastor Mas Não tem condições Pastor É a boca Que eu sempre sonhei Beijar Pastor Mas o corpo dela Pastor Depois que tiver Minha mãe Teve 16 filhos Sua esposa Vai ter quantos? Tem um aí Vai ser Eu quero ter 8 A mulher dele Falou comigo assim Com quem? Meu amigo Tudo no início Meu amigo Tudo no início É tudo bonitinho Vem o primeiro filho Não desarranja muito não O segundo filho Muda muita coisa Terceiro filho Meu amigo Já pode guardar o dinheiro Para a plástica É assim Aí a gente É envolvido Pela paixão Eu estou brincando aqui Para você pensar Casamento aqui Esse terceiro aspecto Da escolha Escolha alguém Que respeita Só que Eu não gosto Daquela pregação Que alguns pastores Fazem não Viu? Não gosto não Se tem um namorado Chamar você Para ir para a cama Com ele Repreenda em nome de Jesus Eu chamava a Giselda Ela não ia porque Ó Uma mulher Que escandalizou Esse pastor Fica muito abrindo as coisas É melhor abrir Do que dando hipócrita Ah meu filho A pessoa Olha comigo aqui O pastor Ficou falando lá Que ele beijava a Giselda Que o beijo Chegava a cair Igual o de jegue Era mesmo Eu sou besta Aí tem algumas mães Que pensam que a filha Com 15 anos Fica fazendo igual É igual a minha mãe Que pegou na mão Meu pai Depois de um ano Namoro Pegou na mão E mudou tudo Consegue manter o namoro Aí na corte Glória a Jesus Deus te abençoe Amém Jesus Entendeu? Então é o seguinte Você tem de observar Esses detalhes Tudo passa E volta a repetir aqui Viu? Alguns pastores Têm pregado Aquela santidade Eu vejo Um pastor na igreja Pregando Com aquela santidade É uma aposta Que ele aprontava Para caramba Tem uns pastor Que aprontava Fica Sabe o que você fala Vitor? Não Se o seu namorado Chamar você Para ir para a cama Repreende ele Repreende não Se você é vergonha Você também fazia isso Ué meu irmão Eu namorando Com Giselda Eu estava com 26 anos Você está doido? Meu pai Fez 20 e tantos filhos Minha mãe 16 E corrente Fernandão Fernandão E eu falar Com a dona Terezinha Não sai daqui não E vai acabar Fazendo indecência Eu vou ser pastor Eu não quero fazer indecência não Então esse pastor Fica pregando de púlpia assim Ah Se seu namorado Chamar você para a cama Repreenda ele É filho do capeta É não minha irmã É hormônio mesmo É hormônio Você não pode ir Fazer as bestais antes não As bestais não As coisas boas Porque minha mãe Falava comigo assim Olha meu filho Eu sabe o que Olha gente Rapidinho aqui Eu quero abrir o coração Com vocês Diando de Deus Diando o Espírito Santo de Deus Minha mãe falava comigo assim Olha meu filho Você tem suas irmãs Você não diz Uma filha dos outros não Aquilo ficava na minha cabeça Quando a gente estava Indo para o acabamento Aí aquela palavra Da minha mãe Não diz Uma filha dos outros não Esta palavra Me segurou Por isso pai Ensina teu filho Olha meu filho Você controla seus hormônios E anjo Não entende nada de hormônio Querubim Não entende nada de hormônio Serafim pior Só sabe encher com fogo Sabe nada Então isso é bobeira Viu Você está namorando Aí começa a namorar ali O rapaz Vamos Vamos Ele não é filho do capeta É servo de Deus E se ele não sentir Me procurou Já tem um tempo Um rapaz Pastor Meu irmão significa Que você é xícara É pastor É agora segura o tchan Segura Não vai com essa besteira assim não É normal gente Nós somos gente irmãos Agora fica um bando de pastor Pregando no pulpo Você já ouviu isso? Não Se seu namorado chamar você para ir para a cama É do capeta É não É de Jesus Aí você mandou o capeta sair Mandou o de Jesus sair Pensando que era do capeta Não era Agora é controlar É administrar certinho E se tomar merenda antes do recreio Assuma a responsabilidade Porque plantar a semente Ela cresce Então aguenta aí meu irmão Só para a gente terminar aqui O último ponto O terceiro aspecto é Na sua escolha Observe Como que o rapaz é Dentro de casa Aprenda isso Bênção Não vai empolgando Eu quero frisar isso aqui Em nome de Jesus Veja como ele é Se é um cara agressivo Se é um camarada Que xinga a mãe Xinga o pai Não honra os pais Não vai te honrar também não Se é uma moça Difícil E eu fico olhando De vez em quando Assim na igreja Sabe Aí rapaz Aí como eu aprendi Com o conselho da igreja Antigamente aqui Isso é fora o íntimo Tem hora que tem casamento Que eu não quero fazer Aí Antigamente eu ouvia De um pastor De um presbítero nosso Torival Assim Pastor Eugênio Está querendo casar Casa Mas o negócio seguinte Não Quer casar Fazer o que Um dia Eu tenho esses meios De cobrar para o casamento Esses meios de cobrar Vou cobrar 500 Contos para o casamento Aqui agora Vai virar um briga Alguns eu vou casar De graça Outros eu estou cobrando Cobra quanto Mas eu estou 500 contos Eu não estou querendo te casar Não porque tem casamento Irmão Que a gente faz Que é uma tribulação Você se perde E quem for casar Aqui por favor Quando você for casar Não faz igual Há algum tempo Porque a pessoa fez não Eu estou pregando A pessoa ficar assim Para o fotógrafo E eu pregando Feito um bestão Aí o namorado também Eu pregando Para eles E eles olhando assim Aí virava E eu falei Meu Deus do céu Eu peguei e parei a pregação Não Depois tira as fotos Ou então faz uma série De fotos antes Né Faz antes Vem na igreja aqui Ou então antes vai casar lá E monta o vestido antes Lá tudo certinho E tira um tanto de fotos No ano do culto Depois termina Tira as fotos Beija Fica à vontade Não tem problema Mas eu estava pregando Aqui eu ficava constantemente E tem hora Que a gente faz casamento Eu falo assim Meu Deus Esta moça Ela precisa resolver Para amar com a mãe dela Moura de Deus Esse rapaz Precisa de resolver Um problema Com a irmã dele E tem hora Que mente para a gente Você resolveu Não Está tudo resolvidinho Está tudo resolvidinho Pastor Até diminutivo Tudo resolvidinho Não está Avó Os avós Como que você convive Com eles Respeitando O tratamento Dele com criança Ele Encontra a criança Senta o pé na criança Ele vai sentar Ao pé do seu filho Também Sabe Você tem que observar Essas decisões Como que você Vai decidir As filhas De Zelofeade Eram moças Que tomaram a decisão E elas tinham Princípios De Deus Gente Por isso Eu quero repetir aqui Traga teu filho Na escola bíblica Dominical Tem sido uma bênção Aqui Não é somente Colocar um nome bonito Não É trazer E em último lugar Aqui A Bíblia diz Em Amós 3 3 Como andarão Dois juntos Sendo que não há Entre eles o que? Tem de casar Com a pessoa Que tem o mesmo propósito O mesmo O sonho O propósito Qual o propósito Seu de casar? A pessoa de repente Quer casar Para fazer sexo Eu não estou querendo Casar para fazer sexo Não Eu estou Então não dá certo Nós dois não O sexo Vem depois Eu estou querendo casar Eu não quero ter filho não Conversa isso antes Tem que ter propósito Como andarão os dois juntos Se não houver entre eles o que? Agora eu quero Concluir Usando nomes delas O primeiro nome Malá Significa Aquela que tem Confiança Se você pesquisar No Google Lá está falando Confiança em Deus E confiança em si mesmo Então eu quero Falar isso para os homens E para as mulheres Vamos pegar Essa característica Dessas mulheres Que tinham confiança Em Deus É confiar no Senhor A Bíblia diz No Salmo 37 Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará A gente tem que Confiar em Deus Mas entender Que nós temos também A capacidade dada por Deus Para correr atrás Deus quer fazer de você Uma bênção Mas é preciso você dispor Buscar Correr atrás O que O que nós podemos fazer Deus não vai Intrometer É decisão minha É decisão sua Tem coisas que é um milagre de Deus É o sobrenatural Mas na vida que Sou eu É você que tem que correr atrás Por isso que a vida de casada É um desafio Por isso que a vida a dois É um desafio Tem de economizar Para construir a casa Tem de economizar Para poder Tentar comprar um carro Mais novo Tem de economizar Tem de lutar Os dois juntos Nós temos uma meta Nós estamos Nós dois juntos Aqui Num acordo Nós iremos economizar Para construir a casa Comprar o lote Nós temos um propósito Em nossas vidas E nós confiaremos em Deus Amém? A segunda Significa Noa Aquela Que ninguém pode Deter Porque ela era de Deus Noa Vamos pedir a Deus A coragem que Noa Teve Ninguém podia Detê-la Ela era perseverante Determinada Olha gente Ô Marido Uma coisa Que mulher gosta De ver no homem Homem determinado É ou não é irmãs? Tem coisa pior O cara começa uma coisa E não termina Aqueles gramas Esse homem não termina Esse negócio nunca Não moço Começou e não termina Mulher gosta de ver o homem assim Homem determinado Perseverante Nada pode deter Sabe? Nessa vida Deus está conosco É Deus que está conosco Nos abençoando Nós somos servos de Deus Deus quer ver você também Uma mulher determinada Você começa as coisas E não termina Hein querida? Começa e não termina É preciso começar E terminar As coisas Dentro de casa Vamos pegar essa ideia Aqui das filhas De Zé Ló Fayed Zé Ló Fayed A Noa Noa era uma mulher Determinada Perseverante E Ogla Ogla significa Aquela que não tem Os pés Amarrados Será que nessa noite Aqui não tem alguns homens Com os pés amarrados? Ela está com os pés amarrados Ai meu Deus do céu Mulher com os pés amarrados Olha Ogla não tinha os pés amarrados Aquela que não tem os pés amarrados Meus irmãos Meu irmão O que que está te amarrando? Está segurando você? O que que está impedindo você Tomar essa decisão? A vida é feita com tomada de decisões E tem hora que tem decisões Que a gente vai ter de perder Para ganhar Vai ter decisões Que nós devemos tomar Que vai complicar Por um tempo A nossa vida Mas será Uma grande vitória Lá na frente Você não está Minha irmã Com os pés amarrados Jesus te libertou A Bíblia diz Que o filho do homem Nos libertou Para que sejamos Livres Moça Olha para frente Tem muita moça Hoje Rapaz amarrados Com este mundo Você tem que sair um pouquinho Do Facebook O poder da imagem E o inimigo tem Entendido isso O poder da imagem Não tem como você conseguir Alguma coisa Ficar o dia todo No Facebook Não tem como você Chegar lá na frente Ficar apegado Amarrado Ou amarrada Algumas questões da vida Apegado a algumas coisas Alguns vícios E Deus está me usando Para falar com você Nessa noite Deus te chamou Para você e seu marido Conquistar Amém A próxima Qual que é Milca Aquela que tem Autoridade Tem horas Que você Como mulher E você Como homem Tem de exercer A sua autoridade Tem horas Que você Tem de exercer A sua autoridade Até com o teu marido O repastor Vai nem cá Autoridade de casa Não é o marido Você tem de dar Um basta Para ele Tem condições Isso não Você toma um jeito Comodado A mesma coisa Você também Mulher Tem que tomar A decisão E falar com o teu filho Falar duro com o teu filho Com a tua filha Fazer igual Minha mãe Uma vez fez comigo Fiquei angustiado Por um tempo Minha mãe Falou assim O negócio é o seguinte Você agora é crente Vai para a rua Vai para trabalhar Vai trabalhar Em casa era assim Começava a namorar Toninho começou a namorar Com Betânia Toninho dali Mãe falava Vai casar quando aí Vai casar quando É assim Nossos filhos casam E depois que vieram os netos E assim por diante Então Ela tinha autoridade Quem sabe é você pastor Tem que assumir a sua autoridade Quem sabe é você Líder Tem que assumir a sua autoridade Com temor a Deus E por último Tisa Aquela que é deleite Que deleita no Senhor A Bíblia diz Agrada-te do Senhor Deleita-te no Senhor E ele satisfará os desejos Do teu coração Vamos cair em pé Vamos orar Eu quero convidar você Para vir aqui à frente E eu quero orar especialmente Nesta noite É santo do Senhor Separado Só que O nome de Israel antes Era Jacó Trapaceiro Suplantador Eu quero convidar você Nesta noite Se você topar De vir aqui Ajoelhar E falar assim Deus Assim como o Senhor Usou Estas cinco moças Para mudar A cultura A história De uma nação De famílias Me use Me use Para mudar A vida Do meu marido Você quer vir aqui À frente Ajoelhar? Me use Para eu mudar A vida Da minha esposa Para ser uma pedra De passagem Não é uma pedra De tropeço Talvez você Veja nessa noite Aqui Você está grávida Você quer vir aqui Ajoelhar? E falar Deus Esta criança Que está sendo gerada Aqui do meu útero Eu Se for menina Eu quero colocar Um nome tal Senhor Se for menino Talvez você Já decidiu E esta é a noite Esta é a noite Que você que está grávida Ou você que quer Engravidar Pode vir aqui E falar Deus Me dê a bênção De ser mãe E você vai falar Com Deus Eu consagro Nesta noite Esta criança Ao Senhor Veja bem Irmãos Essas moças Essas cinco moças Elas eram Meninas De Deus Que mudaram Uma cultura E você poderá E você poderá dizer Deus O meu filho Que está sendo aqui Gerado No meu útero Usa este menino Como tu usaste Na época Moisés Samuel Como o Senhor Como o Senhor Usou tantas E tantos Que foram Bênçãos Em tuas mãos Você quer vir aqui A frente Você quer vir aqui Ajoelhar E falar Deus Eu quero fazer Diferença Eu quero ser Como essas moças Foram E quem sabe É você Que está Namorando E precisa De tomar Esta decisão E procurar No Senhor Um rapaz Ou uma moça Que teme a Deus Que tenha Bons princípios Sabe Adoremos ao Senhor Pois o Seu nome É grande Em toda a terra Bendizemos ao Senhor Pois Ele é o nosso General de guerra Adoremos ao Senhor Pois o Seu nome É grande Em toda a terra Bendizemos ao Senhor Pois Ele é o nosso General de guerra Que nunca perdeu E nunca perderá Porque o Seu poder Ninguém pode suportar Cristo venceu Todos os Seus inimigos Adoremos ao Senhor Pois o Seu nome É grande Em toda a terra Bendizemos ao Senhor Pois Ele é o nosso General de guerra Adoremos ao Senhor Pois o Seu nome É grande Em toda a terra Bendizemos ao Senhor Pois Ele é o nosso General de guerra Porque nunca perdeu E nunca perderá Porque o Seu poder Ninguém pode suportar Cristo venceu Todos os Seus inimigos Pois General de guerra É o Senhor E a Sua arma Também é o amor General de guerra É o Senhor E a Sua arma Também é o amor General de guerra É o Senhor E a Sua arma Também é o amor General de guerra É o Senhor E a Sua arma Também é louvor General de guerra É o Senhor Adoremos ao Senhor Pois o seu nome é grande em toda a terra Bendizemos ao Senhor Pois Ele é o nosso general de guerra Quem nunca perdeu e nunca perderá Porque o seu poder ninguém pode suportar Cristo venceu todos os seus inimigos General de guerra é o Senhor E a sua arma também é louvor General de guerra é o Senhor E a sua arma também é louvor General de guerra é o Senhor E a sua arma também é louvor General de guerra é o Senhor E a sua arma também é louvor